Vamos acionar agora a Natália Mendonça, que volta a falar comigo aqui no Balanço Geral. Uma mulher foi presa por maltratar e abandonar o próprio pai. Esse tipo de notícia, Natália, não sei você, mas não sei se é porque eu dou a minha vida pra salvar a vida do meu pai, da minha mãe. Quando eu vejo notícia dessa, me dá uma sensação, eu começo a arrepiar, não sei o que que acontece com a gente, a gente começa a arrepiar, é um misto de sentimentos que passa pela nossa cabeça, mas infelizmente mais uma história dessas, né Natália? Exatamente, Eloares, eu também posso te dizer que daria tudo pra ter meu pai de volta aqui pra tratar ele com mais amor ainda do que eu já tratei nessa vida. Infelizmente, essa mulher não tá dando valor no pai que tem não, viu? Ela tem 42 anos, o pai dela, um senhor, tem 76 anos, ela foi presa por maus tratos ao pai dela, a um idoso, e também por abandono. A polícia, a delegacia que cuida desse tipo de caso, de abandono, de maus tratos a idosos, recebeu uma denúncia, o delegado e os policiais foram até a casa desse homem, chegando lá, encontraram esse homem deitado no chão, perto de fezes, de urina dele mesmo, né? Porque acaba fazendo tudo ali. Os vizinhos, todos disseram a mesma coisa. Tem muito tempo que essa mulher não vem aqui visitar o pai dela, ela que cuida dele, mas ela nem sabe como é que é a situação dele. A polícia também descobriu que ela pega a pensão dele, né, a aposentadoria, que ela já fez, inclusive, empréstimos no nome desse idoso. Essa mulher foi presa no trabalho dela, e um detalhe chama a atenção, esse idoso saiu da UTI recentemente, onde ele foi parar justamente por falta de alimentação. Ou seja, não tava se alimentando, passou mal, passou tão mal que teve que ficar numa UTI de um hospital. A gente tem, inclusive, um trechinho de uma entrevista feita com o delegado que realizou essa prisão. Vamos acompanhar. A polícia civil compareceu no local e constatou que o idoso estava completamente mal cuidado, estava em meio a fezes, a urina. Nesse momento, os policiais interrogaram, né, questionaram os vizinhos se era comum acontecer aquilo. Os vizinhos deram conta que sim. A partir desse momento, a outra equipe da DI foi ao encontro da filha desse idoso e deu-lhe voz de prisão em razão dos crimes de abandono e de maus tratos. Essa pessoa foi trazida à delegacia e aqui ficou constatado também que ela havia se apropriado do cartão do idoso e feito alguns empréstimos para reformar a sua casa. É, Aloares, e a gente reforça aqui que tudo isso só aconteceu a prisão dessa mulher, a polícia ter chegado até a casa desse homem porque houve uma denúncia. Ou seja, alguém prestou atenção, percebeu que o vizinho, no caso ali, esse senhor ou alguém que passa por ali, a gente não sabe de onde veio essa denúncia, não estava sendo atendido, não estava sendo cuidado, procurou ajuda, fez uma denúncia, que aí sim fica a norma e a polícia pôde tomar aí as medidas cabíveis, né? Tristeza, né, Natália? Eu confesso que... Será que essas pessoas param para imaginar? Um dia elas vão envelhecer, um dia elas vão precisar do cuidado de alguém, vão precisar de um cuidador. Nós estamos falando de um pai, gente, é de um pai, né? Um pai. Ontem o seguinte repercutiu muito ao nosso quadro do DNA, aquela menina que era considerada, o pai não considerava, que era o pai biológico dela, aquela coisa, mesmo assim, ela está lá cuidando do pai, cuidando, apoiando o pai. Agora a gente vê uma história dessa, né? Que seja punido e sirva de exemplo. Lembrando o seguinte, tudo o que a gente faz aqui, amigo, a vida cobra da gente, é por aqui mesmo, viu? Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pelas informações.